A entrega foi feita no Palácio do Iguaçu pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Serão distribuídos às coordenadorias regionais da Defesa Civil 35 caminhões do tipo autobomba-tanque, uma viatura de intervenção imediata para apoio de ações de combate a incêndios com capacidade de 5 mil litros de água, além de 25 veículos utilitários, 391 motosserras, 71 almofadas pneumáticas e 57 desencarceradores. Isso é um apoio técnico para a Defesa Civil, também para o Corpo de Bombeiros, que são aqueles homens e mulheres que, num momento de emergência, urgência e calamidade, é aqueles que entram na frente, fazem a prevenção e ajudam a amenizar os problemas. Nós estamos vivendo um momento muito duro, é o outubro mais chuvoso da história do Paraná, passou por 700 milímetros de chuva, uma loucura, o volume de água que nós estamos tendo, mais de 50 cidades atingidas e, claro, a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, trabalhando 24 horas para amenizar esses problemas. O coordenador da Defesa Civil do Paraná, Coronel Fernando Schüning, explicou que os investimentos fazem parte de um planejamento estratégico e são necessários para o desenvolvimento do trabalho. São investimentos necessários, todo o trabalho. Nós temos homens preparados, treinados para isso, mas precisamos de equipamentos, tanto a nível do Corpo de Bombeiros Militar como das Defesas Civis Municipais. Então, esse investimento vem a aumentar nossa capacidade de resposta e eficiência nos momentos de desastre. A maior parte dos equipamentos será utilizada pelo Corpo de Bombeiros em parceria com as Defesas Civis Municipais. O Corpo de Bombeiros hoje é presenteado pela Defesa Civil com equipamentos que fazem a diferença nos atendimentos, em especial nos atendimentos de acidentes de trânsito, aonde nós temos um alto índice sendo apresentado hoje e esses equipamentos vêm com o objetivo de salvar mais vidas. Nós temos aqui não somente o emprego na área de acidente de trânsito, mas também caminhão de combate a incêndio, aonde nós teremos uma melhoria no potencial de atendimento das nossas brigadas comunitárias, que atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros, supervisionada pelo Corpo de Bombeiros. E esses equipamentos, com certeza, vão potencializar todo o serviço prestado à comunidade paranaense. Obrigada. Obrigada.